Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. No episódio de hoje eu trago para vocês o livro da autora nacional, Aurecleide Carvalho, chamado Amoratitude. Este não é o primeiro livro que leio da autora e mais uma vez ela me surpreendeu. Isso porque o livro que tem como objetivo orientar o leitor a refletir sobre as questões mais importantes da vida incluem também as escolhas e os relacionamentos. Ao longo do livro, a autora destaca a importância da estabilidade emocional e como o ego excessivamente abalado pode fragilizar os relacionamentos pessoais e profissionais. O livro busca também auxiliar no desenvolvimento, a habilidade de cultivar o amor incondicional, focando em praticar atitudes positivas e a conscientização dos impactos emocionais que elas exercem nos relacionamentos. A narrativa da autora é composta por uma série de reflexões e questionamentos que conduzem os leitores para uma jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal. Essa é uma obra clara e objetiva que apresenta uma ideia acessível e direta. Um livro rápido e que está à venda diretamente com a autora pelo Instagram ou pelo site da Amazon e o WeClap. Corre lá no meu Instagram, moniquemm18, eu vou marcar a autora para que vocês possam conhecê-la melhor. Eu sou Monique Machado e esse foi o livro Não Me Livro.